Hoje aqui no Feminíssima nós temos a estreia da doutora Eliane Gucco Caraver, que é cirurgia dentista e que vai estar aqui nos dando dicas incríveis sobre odontologia. Experiente, não é? Com anos de carreira e sempre à frente do teu tempo, né Eliane? Me fala um pouquinho do teu trabalho. O que eu faço? Geralmente a gente faz uma avaliação inicial, obviamente, que é a famosa primeira consulta, onde tu faz um levantamento do que o paciente precisa de fato. Então, o que o paciente precisa? É prótese, é preventivo, é profilaxia, é reabilitação, é dentaduras. Se usa dentaduras até hoje. Sim, porque hoje a gente fala em implante, não é? Só implante, implante, implante. Pode ser dentaduras sobre implante, que é o mais conhecido, né? Mas as dentaduras normais continuam, as pontes móveis continuam, elas podem ser apoiadas nos implantes. É óbvio que se o paciente puder e quiser, a gente vai trabalhar com implantes, que é maravilhoso, que é a... Sim, a tua clínica trabalha com tudo, não é? Exatamente. Implantes, facetas, toda essa parte estética. Restaurações estéticas. Claro. Tá? E quando é que a gente... Qual é a importância, assim, da prevenção? Porque a maioria das pessoas acaba procurando o seu cirurgião dentista quando sente a dor. Não, pior, pior. Sempre se coloca que a gente precisa fazer um acompanhamento pós-tratamento, tá? E na verdade o pessoal não faz esse pós-tratamento. Todo mundo aí sabe, são raros aqueles pacientes que fazem o que tu combina. Olha aqui, nós vamos fazer uma reabilitação, vamos trocar as tuas próteses, não tão bem, vamos botar novas, vamos colocar implantes, vamos fazer restaurações mais bonitas, mais estéticas, mais compridas, aumentar os dentes, gente que tem desgaste com o chifre. Que rejuvenesce, não é? Completamente. Tu aumentar os dentes faz aquela linha do sorriso e a gente rejuvenesce. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Olha, eu acho que eu vou deixar pra ti aqui, ó. Diz uma coisa, Eliane. A gente, tu, como uma profissional muito experiente, a gente está vendo muitos absurdos hoje em termos de cores de dente, não é? A gente vê coisas horríveis que não ficam naturais. Mas absurdos, em qualquer área, sempre tem. Então, na odontologia, pra ter uma boa odontologia, o que você precisa? Naturalidade. Naturalidade. Naturalidade se consegue com forma e função. Como é que se consegue? Com cores. O que você está me dizendo é que é muito brancos, 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 brancos. Muito brancos, exagerados, que tu percebe que a pessoa fez alguma coisa. O ideal é tu não perceber que foi feito, não é? Tu achar a pessoa esteticamente bem, bonita, mas não que ela botou tudo no ombro, não é? Exatamente. Então, importa a anatomia e importa a cor, como tu está dizendo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente se colocar nas mãos de um profissional que saiba o que está fazendo, que tem aquela responsabilidade no que está fazendo, não é? Que a gente possa confiar 100%. A Eliane tem uma carreira, digamos assim, não é? Super sólida, eu acho que isso é importante a gente falar. Graças a Deus, né? E a gente sabe que o sorriso é uma coisa muito importante, ele abre todas as portas. E eu trabalho com uma equipe maravilhosa, tá? Super qualificada, né? Exatamente, a gente faz desde a parte de prótese, reabilitação, implantes, periodontia, não adianta fazer um trabalho lindo e não ter a prevenção, cuidar da gengiva, etc. Com certeza. É ou não é? E se você também se encantou com essa energia incrível dessa profissional, a gente acho que sai de lá um pouquinho, né? Energizado como tu. É só ligar, marcar o seu horário, ali na Luciana de Abreu. A Luciana de Abreu, quase esquina com a 24 de outubro, é naquele prédio do Centro Ótico, não é? Isso. Que é bem conhecido. Exatamente. Não tem como errar. Na frente do Banco do Brasil. É isso aí, foi um prazer te receber. Prazer também. Adorei conversar contigo, adorei a tua vibe, achei bárbara. Acho que tu enche uma casa. Pergunta pra família. Obrigada, viu, Eliane? E até semana que vem.